A partir de agora, para fazer um rádio diferente, moderno, sério, criativo e autêntico, a Difusora do Amazonas, orgulhosamente, apresenta o campeão imbatível de audiência. Aí vem ele. Bom dia. A coisa mais importante que você possui é o dia de hoje. O dia de hoje, mesmo que esteja espremido entre o ontem e o amanhã, deve merecer sua total prioridade. Só hoje você pode ser feliz. O amanhã, o amanhã ainda não chegou e já é muito tarde para ser feliz ontem. A grande maioria das dores é fruto dos restos de ontem ou dos medos do amanhã. Viva o dia de hoje com sabedoria, decida como irá alimentar seus minutos, o seu trabalho, o seu descanso e faça tudo que for possível para que o dia de hoje seja o seu dia, já será que lhe foi dado de maneira tão generosa por Deus. Respeito de tal maneira que quando for dormir, você possa dizer, hoje eu fui capaz de viver e de amar. Bom dia a todos. Olá, bom dia pra você, bom dia a vida, bom dia saúde, bom dia fé, bom dia coragem, bom dia alegria, bom dia Deus, bom dia família, bom dia os verdadeiros e fiéis amigos, obrigado meu Deus pela oportunidade de mais um dia. Comece o dia colocando nas mãos de Deus e descanse porque é ele que vai cuidar de tudo. Então, comece o dia com coração agradecido. Minha gente, quanto mais se agradece, mais se ganha. Valdir Correia, o garantiu. Ele vem com muita emoção, tanto amor pra dar comunicação. Show de serviço e formação. Pra alegrar o seu dia. Falou de Correia Alô garotinho Alô, 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 bom dia querida família amazonense E bom dia dona quinta-feira Quinta-feira, dois de novembro de dois mil e dezessete Se hoje é dia dois de novembro, então já chegamos aos trezentos e seis dias do ano E para terminar dois mil e dezessete Faltam cinquenta e nove dias, portanto, minha gente Se comemorem todo o território nacional Dia de finados Muito bem, seis horas e cinquenta e nove minutos de hora em Manaus Previsão do tempo Vem um pouquinho quente Às cinco horas e cinquenta e sete minutos da Constantino Neto Nós já tínhamos vinte e nove graus Celsius A previsão hoje, a máxima prevista é de trinta e três graus Celsius a sombra O Instituto Climatempo diz que é de oitenta por cento a probabilidade de chover quatro milímetros Bem, é tradição chover dia de finados, né? Dia de finados sempre chove Talvez venha no período da tarde Só se fala em quatro milímetros Falando em água O nosso querido Rio Negro, o glorioso Rio Negro Parou a subida Seu nível em relação ao mar continuava ontem Em dezessete metros e setenta e oito centímetros Há pouco Foi destaque no Grande Jornal da Manhã Ao comando de Paulo Guerra Que são normais operações de pousos e decolagens No aeroporto internacional Eduardo Gomes Vamos agora trabalhar as nossas manchetes Vamos ficar juntos durante três horas Vamos até as dez horas da manhã de hoje O destaque principal sempre vai ter um destaque maior durante a programação O que for surgindo os destaques O que for de interesse dos queridos ouvintes Nós vamos destacar amplamente na nossa programação Ponteiro Pula Sete horas um minuto Aqui não tem feriado pra gente E fazemos em homenagem aos queridos ouvintes O nosso rádio sempre ao vivo Feriado pra equipe É quando terminar o horário do programa A partir das dez horas da manhã Vamos adiante Já vamos trazendo Que há pouco no Jornal da Manhã O Pelegrino começou mais uma vez cedo o seu trabalho Nós vamos ter trânsito e transporte Com o esquema especial Daqui a pouco essa é uma matéria que eu já vou separando A respeito do transporte Do trânsito Do trânsito Que é importante Vamos também falando de futebol na Libertadores O Grêmio perdeu Para o Barcelona de Guiaquil Mas Tá dentro Ganhou a primeira de três E ontem perdeu Por um a zero E o Flamengo Empatou com o Fluminense Três a três Com isso eliminou o Fluminense E segue Na Sul-Americana Falar na Sul-Americana Hoje tem um esporte Que vai jogar contra o Júnior Barranquilla É na Colômbia Na minha opinião O esporte já está eliminado É Apanhou a primeira Dentro de caça Sete e dois Preço da gasolina Você pensa que vai baixar Quando a gente fala Preço da gasolina Todo mundo já sabe Passa até a decisão Do Gilmar Mendes Todo mundo já sabe o que é Preço da gasolina Sobe Zero vírgula Noventa por cento E o diesel Zero vírgula Oitenta por cento O Brasil fica em segundo lugar Em inclusão financeira Também vamos destacando Censo do IBGE Já visitou Um milhão de estabelecimentos Vamos adiante Falar da cesta básica Minha gente Manaus apresentou A maior redução No valor da cesta básica Do país É onze vírgula Sessenta e dois por cento Segundo uma pesquisa Do departamento Intersindical De estatísticas E estudos socioeconômicos Entre janeiro e outubro De dois mil e dezessete Então o custo Da cesta básica No Amazonas Lidera A queda Vou separar essa matéria Também que eu achei Importante Daqui a pouco A gente Trabalha com mais Detalhes Sete horas e três minutos Local O Tribunal de Contas Do Estado Adia provas Para estágio Do dia cinco Agora vai para o dia Dezenove Se é por conta do Enem Tá bom? Então já estou separando Também Em virtude da realização Da primeira etapa Do Exame Nacional Do Ensino Médio Enem Isso vai ser no próximo domingo Então a Escola de Contas Públicas Do Tribunal de Contas Do Estado Amazônia TCE Decidiu no final da manhã De ontem Portanto Adiar Do dia cinco Para o dia dezenove Agora novembro A realização Das provas Do processo Seletivo Simplificado Para setenta e sete Vaga de estágio E formação De cadastro Reserva Sete e quatro Sete horas e quatro minutos O juiz lá de Do Rio de Janeiro Que é o Bretas Que o senhor é muito bom Ele teme que a decisão De manter Cabral Fortaleça o crime O juiz Marcelo Bretas Ele é da sétima vara Criminal Pode ter enfrentado Na terça-feira Um dos mais difíceis Momentos da sua atuação Frente Da operação Calicut Desde que a força tarefa Foi lançada Há um ano Era realmente visível O seu abatimento Com A decisão Tomada pelo ministro Gilmar Mendes Do Supremo Tribunal Federal De suspender A transferência De Cabral Ex-governador Do Rio de Janeiro Para um outro presídio Fora do Rio Realmente Para ninguém Não foi surpresa nenhuma A decisão tomada Pelo ministro Sete e cinco É hora em Manaus Ainda do Tribunal de Contas Do Estado O TCE está determinando O bloqueio Das contas Da prefeitura Do município De novo De novo Aripuna Bem Um assunto Muito polêmico Ontem surgiu Nas redes sociais Envolvendo um desembargador Aqui de Manaus Ele é vice-presidente Tribunal de Justiça do Amazonas Que é o desembargador Jorge Manuel Lopes Lins Que teve um vídeo Em que aparece Masturbando Vazado Na internet Ele falou ontem Em nota Que foi vítima De tentativa De extorsão E chantagem Em rede social Antes Das imagens Viralizarem Na internet Publicou uma nota Ele fala Na nota ontem Que o vídeo foi disponibilizado No Facebook Por um perfil falso Em nome de Solanda Costa E que também vem sendo publicado Em grupo de WhatsApp E portais de notícia Com o intuito De viabilizar A propagação Do respectivo Conteúdo Vamos adiante Vamos trabalhando Outra que eu quero chamar atenção Já trabalhei essa matéria Desde o início da semana E hoje vou fazer um reforço Talvez até amanhã Quero chamar atenção Para o recadastro No Amazon Prev Que vai até o dia sete Viu gente? É que cerca de Mil e quinhentos beneficiários Entre aposentados E pensionistas Com aniversário De janeiro a junho Deixando Deixaram de fazer O recadastramento Que é obrigatório Vamos sete e doze Para as ruas de Manaus Fiscalizando a cidade Pelegrini Um bom dia Um bom trabalho Bom dia 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 apagado, Valdir, na laneira Código Ferreira, em frente ao conjunto Tiradentes, o semáforo está apagado e requer aí cuidado do condutor nesse momento. No mais, muita movimentação em direção ao centro, aliás, ali aquela área do Boulevard Cemitério São João Batista, com trânsito tranquilo e o sol brilha e brilha forte, Valdir. Um apostador de cotia em São Paulo acertou os seis números da Mega Sena no concurso mil novecentos e oitenta e três nesta quarta-feira. Ele ganhou um prêmio de dois milhões e quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais. As dezenas sorteadas foram zero cinco, zero seis, dez, quatorze, vinte e dois e trinta e seis. O sorteio foi realizado em Volta Redonda no Rio de Janeiro. O próximo será no sábado com um prêmio estimado de dois milhões de reais. Bulo Ponteiro, sete e quinze, mais um destaque, aquele assunto polêmico do ministro da Justiça. As declarações do ministro da Justiça Torquato Jardim sobre supostas vinculações da cúpula da segurança no Rio com o crime organizado se transformaram em uma nova crise para o presidente Michel Temer. Políticos do Rio de Janeiro cobram uma resposta do Planalto. O governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, encaminhou interpelação judicial ao Supremo Tribunal Federal contra o ministro Torquato. Em Israel, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou que aguarda novas provas, provas na verdade, do ministro sobre as acusações. Para o presidente da Câmara, o silêncio de Temer amplia a crise no Rio de Janeiro. Olha, eu não sei como é que um um deputado federal ou senador disse, tem que apresentar provas. Que provas no Brasil você quer? Eh, provas a imprensa brasileira toda mostra gravações da Polícia Federal, nesses casos de Lava Jato, eh, fotografia, filmagem, mostra os vídeos, mostra tudo, o cara falando e depois vai pro julgamento, não dá em nada, aparece um cara carregando, fugindo com a mala cheia de dinheiro, depois vão no apartamento, pegaram quase sessenta milhões, eh, eh, que provas quer? No mínimo, o o o detalhe é o seguinte, o que o que o ministro da Justiça falou, eh, é que muita gente não teve a coragem de falar antes, não tem segurança no Rio de Janeiro, tem envolvimento de vários policiais, isso é fato comprovado, tem vários policiais lá respondendo, eh, capitão que foi afastado, sabe gente? O negócio é feio no Rio de Janeiro, no mínimo, no mínimo, por baixo, cinquenta por cento do que o ministro falou, ministro da Justiça, é verdade, agora, apresente as provas, de que que serve prova nesse país? Cara com a mala cheia de dinheiro, outro pega um apartamento cheio de dinheiro, não, isso aí não vale, não sei o que, é brincadeira. Sete e vinte e nove, como tudo é normal, mas de qualquer maneira, vamos orientar o trânsito, o Roberto foi pro Ciopes, trabalhamos, em homenagem aos queridos ouvintes, Roberto tá tranquilo na Max Teixeira? Com certeza garotinho trabalhando, aqueles amigos do Ciopes, inclusive na atenção especial, a população dos cento e noventa. Elas são a avenida Max Teixeira, a Max tem pista limpa, em toda a sua extensão, especialmente no entroncamento com a avenida Torquato Tapajós. Então, já fale aí da Torquato. A Torquato aí uma exclamação, ali na área do entroncamento, nem parece ser a avenida Torquato Tapajós, com o tráfego de pista limpa, avançando, passando em frente o Santos do Mó, e alcançando a área de acesso ao complexo viário de flores. Sete horas, trinta minutos, já é Manaus, agora Roberto, vamos ver, estrada da Cidade Nova, fala. Pra quem deixa, pra quem deixa a Zona Norte, sem passar pela Max Teixeira, hoje é realmente uma questão de, não somente preferência, a Max com pista limpa e a estrada da Cidade Nova, com o tráfego bem disciplinado, o condutor da Zona Norte alcança a área do Parque Dez. Aqui, do CIOPS, nós temos imagem, imagem do termômetro instalado na avenida Paraíba, e marca trinta e dois graus, Barocinho. É, a previsão é de trinta e três, então vai furar hoje. Roberto, como é que tá Constantiné nesse momento, beleza? Meio cheio a caixa, em direção ao centro, imagem referência, o cruzamento com a avenida Pedro de Vargas, é uma área onde diariamente o tráfego é bem intenso e uma referência pra que nós tenhamos a ideia de como está o tráfego de Zama Batista. Hoje, com a pista limpa, direção área do shopping. Então, Roberto, que tal agora falar da Maripiranga, que é a antiga Recife? A Recife tem em toda a sua extensão, a pista limpa, a caixa um pouco mais cheia, na área do Eldorado. No geral, o tráfego flui com a velocidade pela avenida Mário e Piranga. Aqui no CIOC, desejamos bom trabalho, Garotinho, tem sido até para os amigos despachantes, aos homens da Polícia Militar, que fazem o, a informação para o deslocamento de viaturas para o atendimento à população da cidade de Manaus. Parece mentira. Também era bom fiscalizar, mas que eles vão trabalhar hoje, escute aí, por gentileza. Feriado de finados e não tem sessão, nem na Câmara, nem no Senado. O presidente social Temer já está de volta a Brasília e articula nos bastidores um movimento pra tentar driblar a crise provocada pelas declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim. Segundo relatos, Temer quer tentar baixar a poeira nesse feriado pra avaliar como retomar a relação a partir da próxima semana. Lembrando que o ministro disse em entrevistas recentes que comandantes de batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro são sócios do crime organizado. Na Lava Jato, depois da decisão do ministro Edson Fachin, começam a tramitar em Curitiba os casos de Eduardo Cunha, Gedel Vira Lima, Henrique Eduardo Alves e Rodrigo Rocha Lures, um inquérito sobre o quadrilhão do PMDB. Esse feriado da turma do Paletó de Brasília, isso demora realmente o dobro, viu gente? Vixe. É, o cara chega pra trabalhar em Brasília terça-feira, terça-feira, aí já nem vai direito. Quando é quinta-feira pra sexta já tão se mandando. É assim que a coisa funciona, lamentavelmente. Aí é pra acabar. Aí é pra acabar. É, garimpo. Quem paga as passagens, nós pagamos as passagens, né? Aí pra lá e pra cá, negócio fica mais ou menos assim. Esse caso da matéria, olha, no Brasil só funciona quando vai pra Curitiba, né? Funciona lá em Curitiba, não tem conversa. Quando vai pra Curitiba, a Constituição é respeitada. Mas depois quando sai de Curitiba e vem pra Brasília, a caneta come no centro. Aí é, aí é muito difícil. Roberto me fala da Grande Circular, o Tais Mirim, tranquilo. Avenida Grande Circular, principal da zona leste da capital. Bom, te verificamos um tráfego de caixa cheia, ali a altura do fuxico e lá pelas centros o tráfego, a tendência é ficar aquecido na Avenida Grande Circular, uma das vias onde a sessão de feriado não é levada muito, muito a sério, garotinho. E a Buriti, Roberto, agora. A imagem da Buriti em tempo real, liderança do Márcio e seus companheiros aqui do monitoramento da capital, caixa meio cheia, na largada ali da rotatória do Armando Mendes em direção a bola da suframa. Roberto atravessa a cidade, vem com as imagens, a movimentação da Avenida Brasil agora. Avenida Brasil, a imagem referência é exatamente da área de acesso a Caco Caminha, ali na região da Arco Reis, direção Ponte do Pariri. No momento, a imagem é de pista linda. Bom trabalho para os amigos aqui do monitoramento da capital, hoje o feriado, especialmente as imagens, vão buscar áreas dos arredores dos cemitérios, Barreira e Ponte Rio Negro. Garotinho permite o alô para os profissionais, Cléber, Altemar e Jean, são profissionais da Gatinha de Ídolos e todos eles ouvintes da difusora do programa do Garotinho, além de profissionais competentes, são nossos ouvintes com carinho muito grande e respeito ao trabalho que você e toda a equipe da difusora fazem no dia a dia. Ô Roberto, com detalhe, né? É, amanhã não tem ponto facultativo nem no estado nem no município. Pois é, pois é. Não é? Não tem ponto facultativo amanhã e hoje é feriado aqui pra gente, na na difusora, quem trabalha comigo, é feriado depois que terminar o programa e amanhã tem ponto facultativo aqui na difusora, no meu horário, quando terminar o programa também, Roberto. Tá bom? É assim que nós gostamos, né? É verdade. Com muita felicidade, aliás, tudo que você produziu é com muita felicidade, você disse, nosso trabalho e a nossa vida. Bem, vamos fazer um resumo agora, principalmente do trânsito pra hoje, vivemos o momento, então, com a expectativa de receber mais de quinhentas mil pessoas nos cemitérios públicos hoje em Manaus, a prefeitura preparou um esquema especial de trânsito e transporte urbano para hoje, dia de finados. Bem, as informações que nós temos da prefeitura municipal, nós temos a destacar, neste momento, a respeito do transporte. As ações operacionais da do SMTU estão direcionadas ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, o Parque Tarumã, por este ser o que recebe minha gente, a maior quantidade de visitantes. Duas linhas foram criadas exclusivamente para atender este cemitério. Passarão pelo centro e terminais de integração T3, T4 e T5. No total, serão vinte e dois ônibus previstos para operar nas linhas, dessas linhas extras, viu gente? A SMTU também vai trabalhar com ônibus de apoio que poderão ser colocados em circulação em qualquer linha conforme a demanda de passageiro. Precisou, eles vão fazer isso. Dez linhas normais trafegarão pela avenida do turismo até o cemitério. Destas, oito terão itinerário alterado. No total, o Parque Tarumã será atendido por doze linhas com frota de cento e vinte e oito ônibus. Por ter a menor demanda, os demais cemitérios serão atendidos pelas linhas locais que vão circular com a frota ampliada. Já o monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizar trezentos e trinta e oito agentes de trânsito. Estão fazendo esse trabalho desde a madrugada. De acordo com a prefeitura, nas áreas interditadas, haverá orientação para desvios e outras opções de itinerário. Vamos adiante, vamos orientando. No cemitério São João Batista, ali na rua Maceió, está interditada desde a madrugada, no sentido bairro centro, no trecho entre a rua Domingos Lima, essa rua Domingos Lima, é ali atrás do reservatório do Mocó e a avenida Álvaro Maia. O fluxo está sendo desviado à direita para a rua Domingos Lima e posteriormente à esquerda para a rua Santos Dumont, em direção à avenida Álvaro Maia. No sentido centro bairro, a Maceió, será interditada somente no horário da missa, que é às dezoito horas, no trecho entre a avenida Álvaro Maia e a rua Domingos Lima. A avenida Álvaro Maia também está interditada no sentido Praça Quatorze, compensa no trecho entre ruas Maceió e Santos Dumont. O desvio é à esquerda para a rua Majó Gabriel, permanecendo à direita livre para a rua Maceió, em direção da Civargas, até o horário da missa, não esqueça da missa, às dezoito horas. No cemitério Santa Helena, lá em São Raimundo, lá em São Raimundo, o fluxo de veículos dos corredores próximos ao cemitério, está com a seguinte alteração, a rua São Sebastião está interditada no trecho entre ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério, atrás do cemitério. Já no cemitério Nossa Senhora Aparecida, que é lá no Tarumã, a Avenida do Turismo, aliás, Zona Oeste, viu minha gente? Não sofrerá interdição para o dia definados. Apenas os retornos no canteiro central em frente ao cemitério estão fechados. O acesso ao cemitério está sendo realizado pelo primeiro portão e a saída pelo portão da frente, que é o principal. No cemitério São Francisco, que é Morro da Liberdade, a rua Coronel Pedro de Sousa está interditada entre as ruas São Benedito e Brasília. Já o cemitério Santo Alberto, lá na colônia Antônio Aleixo, passou a ser incluído este ano nas operações de trânsito. As interdições no entorno só deverão ocorrer caso os agentes constatem a necessidade. Foram montados postos nas seguintes vias. Ali na rua Monteiro Maia, rua Professor Azevedo, Rua do Amor e Nova República. É mais uma no padrão de rádio da difusora do Amazonas. Muito bem, tem chamada de patulinha? É a um? Fala Roberto Cuesta. Falo, falo sim, garotinho e amigos da difusora, perfeito, eh, paguei a tua colocação em relação ao trânsito nos principais cemitérios da capital de Amazonas e a patrulinha um girando, acrescentando, trazendo detalhes principalmente da logística, por exemplo, nós estamos aqui na rua Joaquim Bronsada Primeiro, cruzamento com o Boletar Álvaro Maia. Exatamente aqui no cruzamento tem um posto do Manoestrãs na viatura e homens do Manoestrãs trabalhadores. Aliás, o Manoestrãs está presente nos arredores do cemitério São João Batista, o principal cemitério da capital do Amazonas. Aqui também, na parede do muro, aqui no muro do cemitério São João Batista, funcionando, uma feira, com pescado inclusive, além da barraca do tradicional pastel com cana. Números, três, três caixas de vela da marca tradicional, o V, três caixas sendo vendidas, sendo vendidas por dez reais. É, flores, tem, flores a partir de dez reais, pra quem tem o costume da homenagem aos seus ventos queridos. São informações em tempo real, a patrilinha de Barocinha girando pela cidade, e nesse momento aqui no Boletar Valvara e Maia, próximo ao cemitério São João Batista. Barocinha, agora é contigo, fala Valdir. Muito bem, a difusora fiscalizando a cidade de ponta a ponta. Saindo as ruas de Manaus, vamos até os estúdios da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Emocionando, torcedor amazonense, alô amigos da difusora do Amazonas, alô Valdir Correia, se o assunto é futebol, então é com a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Copa Sul Americana, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo e Campeonato Brasileiro, Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro e difusora do Amazonas. Na Tupi, um time campeão com José Carlos Araújo, Jota Santiago, Washington Rodrigues, Gerson Canhotinha de Ouro e a difusora tem Valdir Correia. Agora, Valdir Correia, qual o roteiro esportivo da semana da nossa dobradinha? Pois é, Jota Santiago, depois dessa emoção de ontem de Flamengo e Fluminense e Fluminense e Flamengo no três a três que foi a Copa Sul-Americana, no sábado tem mais emoção difusora e Super Rádio Tupi na dobradinha que a bola nunca para, aí a atração no sábado dezessete horas é Botafogo e Fluminense e no domingo, no domingo continua, no domingo tem Grêmio pegando o Flamengo às quinze horas e às dezessete horas é a vez do Vasco da Gama enfrentar o Vitória da Bahia, é o roteiro difusora e Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro na dobradinha do futebol Jotinha, vamos acompanhar, vamos aguardar, portanto, emoção começa no sábado e termina no domingo. Minha gente, pelo sucesso alcançado, a rede das lojas TROP retorna a semana do jeans com muitas novidades. calça diz lá e cracolo masculino e feminino, várias cores e tamanhos, inclusive o plus size a partir de quarenta e nove noventa e nove, na boutique é quase duzentos, além de bermudas e shorts de vários tamanhos e modelos. Ainda pra compor o seu look, a TROP oferece camisetas masculinas em mar e brusas em crepe viscosa a partir de dezenove e noventa e nove, é barato realmente. Aproveite e economize comprando as lojas TROPi, a moda de todos os estilos, lá se vão vinte e cinco anos de experiência. São várias lojas à sua disposição, no centro, Eduardo Ribeiro, sete de setembro e Marechal Deodoro. Tem também no Plaza Shop, Amazonas Shop, Suma Uma, DB Nova Cidade. Difusora